Oi meu nome é Loco, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E no vídeo de hoje eu vou ler comentários de vocês Uma coisa que já faz tempo que eu não faço aqui Já tem um vídeo que eu gravei, então Parabéns, caso eu já vim ali Um comentário sem você, você não sai E antes que vocês me perguntem de cadê a minha farda Eu sempre tô com aquela camiseta que tem duas cores De manga longa aqui, resolvi não gravar Resolvi gravar diferente, fazer o cosplay Dizer a droguinha aqui pra vocês Ou é assim, ou é o cosplay do Zacarias Gente, que foda Pra você que caiu de paraquedas aqui no vídeo, se inscreva no canal Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo De todo procedimento que todo mundo já tá cansado E antes de começar esse vídeo aqui, eu queria convidar Todos vocês pra ir lá conhecer o meu novo canal Que eu já gravei vídeo, já tem vídeo postado lá também Calma, não se desespere, eu vou continuar Com esse canal aqui, porém Eu vou postar a cada 15 dias, que daí eu vou ter um tempo A mais pra elaborar o conteúdo pra vocês E no meu novo canal, eu vou postar vídeo semanalmente Então todos os sábados vocês podem ir lá Que vai ter sempre vídeo novo lá Ao meio-dia, ok? Então vamos pro comentário Manderlize e Maurenti, adorei o final de vídeo Continue assim Manderlize e Maurenti, adorei o final de vídeo Continue assim, pra quem assiste meus vídeos até o final Sabe que no finalzinho tem um trecho Depois que acaba o vídeo principal Que eu deixo um oirinho de gravação a mais Lá pra vocês assistirem Então assistem meu vídeo E Manderlize, um beijo pra você Manderlize é fã fiel do canal Ela me segue nas minhas redes sociais Sempre tá nas minhas lives que eu faço lá no Instagram Então se você não me segue no Instagram Vai lá, é sua chance agora Anny Silvi, qual curso você faz na faculdade? Gente, pra quem não sabe Eu faço, eu tô no quarto Eu tô no terceiro semestre Não, eu tô indo pro quarto semestre De publicidade e propaganda Tenho tudo pra ser o pior publicitário do mundo Que nem a marketing do meu canal Eu dou conta de fazer Mas estamos aí Respondendo a sua pergunta Anny, beijo Pelo menos eu sou o meu É verdade, eu não dou conta de fazer a marketing do meu canal É difícil, velho É muito difícil Hora do título Fiquei sabendo que quando você chegar a 10 mil inscritos Vai rolar uma festinha na sua casa Vai Com certeza vai Open todinho Cama elástica, entendeu? Vai ser temática Vai ser bem 10 Vai ser no estilo festa infantil Porque eu não bebo, gente Sério, juro pra vocês Tem gente que fala Como que você consegue não ficar bebezinho? É só não colocar Na boca É só não experimentar, entendeu? Canal de diversão Qual o melhor site pra assistir? Me recomenda um, pelo amor de Deus Gente Eu vou deixar o link aqui na descrição Todos os vídeos que eu falo sobre série Leem a descrição Leem a descrição, gente Eu não coloco Não existe a descrição Só pra ser bonito Tem coisas na descrição ali Então leiam a porra da descrição, gente Eu sempre coloco lá Eu não tô bravo não, tá, gente? Eu adoro responder a pergunta de vocês Mas é só ler a descrição do vídeo Que eu sempre deixo lá Respondendo a pergunta dela aqui Tem o site Portal ScanBR É o melhor lugar pra você assistir séries Só que só tem legendado Entendeu? Scan não tem dublado Até tinha um projeto De dublar scan Mas acabaram que Não sei o que que virou Não dublaram scan Mas assistam legendado, gente Você aprende um idioma diferente Uma coisa nova, entendeu? Você aprende a falar Nay Fifon Entendeu? Opa Entendeu? Você aprende coisas novas, entendeu? Janaína Amanda Nossa, eu fiquei muito curiosa Pra assistir esse What the hell Caso você estranhe o meu sotaque de inglês É porque eu tenho um sotaque no inglês É porque ele é do norte dos Estados Unidos Por isso que pode Soar estranho aos seus ouvidos Já coloquei na minha lista Gente, pra quem gosta de teoria da conspiração Não teoria da conspiração Porque não se encaixa aqui Mas tipo assim Assista esse documentário Vocês nunca vão querer Tomar leite na vida de vocês Entendeu? Porque tipo assim No documentário fala Que leite não é pra humanos tomar Não é pro nosso organismo digerir o leite Tanto que esse pessoal que tem Tolerância à lactose Eles não são doentes Eles são normais Entendeu? A gente que é doente A gente que é diferente Não O nosso corpo já sofreu a mutação Não foi? Porque a gente toma leite E fica normal Esse pessoal que toma leite Passa mal Eles que são os normais Porque o nosso corpo Do ser humano Não foi feito pra digerir A proteína do leite Taniradeno É sério isso? KKKKK Tadinho O que eu fiquei mais impressionado Aqui é que tem uma senhora Que assista meus vídeos Aquele vídeo sobre o Tinder Gente, esse vídeo sobre o Tinder Ainda tem algo mais Pra eu contar Entendeu? Tem algo mais pra eu contar Não sei se eu vou contar pra vocês Ou não Quem sabe se o canal Atinge 10 mil inscritos A verdade sobre o Tinder Entendeu? Sirlândia Bernardo Adoro a simplicidade dos seus vídeos A simplicidade de ser pobre Né, Sirlândia? A simplicidade da parede A simplicidade da parede Entendeu? Gente, eu tenho muita vontade Eu ainda quero gravar Quero fazer um vídeo Tipo assim Não pra eu postar agora Lá no futuro Quando eu tiver meus 4 bilhões de inscritos No meu canal Quando eu tiver morando No norte dos Estados Unidos Falando no inglês fluente Lá Aí eu vou postar esse vídeo De como era o meu setaque Onde era que eu gravava Entendeu? Tipo assim Os aqui Vocês não acham que é a parede queimada? Mas eu ainda não é a parede queimada Não, gente Isso aqui é um banner Que eu trouxe no meu serviço Que pra quem não sabe Eu não trabalho mais Eu fui demitido Então se inscrevam no meu canal Compartilhem Deixem o seu like E obriguem os seus amigos A assistirem meus vídeos Entendeu? Eu preciso Eu tenho que comprar remédio pro droga Não é Eu tenho que comprar remédio Com meus filhos Com meu filho Tá parede fichado ali Isso aqui não é a parede queimada não Cimento queimado Desculpa Eu não botei fogo na minha parede Caso alguém comente Mas respondendo Adoro a simplicidade de seus vídeos Muito obrigado, gente Mas essa Cirlândia aqui Ela só veio nesse meu vídeo Foi embora Nunca mais Ela voltou Giovana Luiz Por onde eu vejo? Gente, tem muita gente que me pergunta Por onde eu assisto as séries E... Gente, eu baixo ela Eu não sei se eu posso fazer isso no YouTube Mas eu baixo Pirate Bay Ela mesmo, entendeu? O Torrent Coloca como que baixa Coloca no Google No YouTube Como baixar a série Pelo Torrent Entendeu? É muito fácil, velho É muito fácil Eu assisto tudinho por lá Assisto por lá não Eu baixo por lá E assisto Entendeu? Caso vocês precisem de ajuda Me segue no meu Instagram Manda lá no direct Lá a dúvida que vocês têm Eu tenho muito tempo livre Gente Vocês não tem ideia disso Canal B Eu tive que me inscrever Amei teu canal E tu Muito obrigado Amei você também Pena que você só veio nesse vídeo E foi embora Super engraçado Acho, 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 acho Me identifiquei Depois terminei scan Esses dias E tô louca Amo a Nura Tô... Amo a Nura também Qual o seu Instagram? Arroba LucasBD Também amo a Nura E também fiquei assim Que eu terminei scan Em, sei lá Em menos de uma semana Entendeu? Me deu aquele vazio No coração Assim que Cara, o que que eu vou assistir agora? Julian Reuter Mano, gostei muito E tô aguardando o próximo vídeo Só veio nesse vídeo Gente Já postei quase 70 vídeos Se eu não me engano E ele ainda tá aguardando o vídeo Maria Santos Seu vídeo é o melhor Mas a música de fundo Me incomodou um pouco Cara, essa música de fundo Essa que tá tocando aqui Não aguento mais ouvir essa música Ana Clara Barbosa Alcântara Que porra Tira essa música de fundo Amei o vídeo Só tira a música do fundo Gente Todo mundo me fala disso Agora já foi Gente, depois que eu posto o vídeo Tipo assim Eu só entro no vídeo de novo Pra responder Comentário de vocês Só isso Pra me reassistir Eu não assisto Porque eu já fico me reassistindo Várias vezes Quando eu tô editando Natália Fernandes Nossa, muito legal o vídeo E você é tão engraçado Lucas RS Bem divertido Gente, tem muita gente Que me manda Lucas, você é muito engraçado Você é divertido Mas eu não Eu juro pra vocês Eu não me acho engraçado Gente Nossa, eu acho que eu sei tão falso Eu não me acho engraçado Gente Mas Eu não me acho engraçado Eu não me acho espontâneo Também Na verdade Eu me acho bem sem graça Eu acho que eu sou engraçado Tipo assim Quando eu tô gravando um vídeo Que é só eu sozinho Eu posso ser um pouco De mim mesmo Mas Pessoalmente Na faculdade Eu sou um técnico Você olha pra mim assim Que é uma nuvem negra Em cima de mim Chovendo Soltando trovão Assim, entendeu? Nicole ama exo Ah, Nicole ama exo Você acabou de inventar um novo novo Eu acabei de inventar um novo novo Eu acabei de inventar um novo novo Lucas, minha mãe obriga a ver os seus vídeos Parabéns aí Parabéns aí É tracinho 3 Isso porque ela não sabe que eu acabei de criar um canal novo Você vai ter uns vídeos a mais aí pra sua mãe obrigar Wanderlei Bezerra Olha só você de novo aqui Eu não acredito que vai ter live no dia que eu vou sair de casa Ah Gente, eu marquei de gravar uma live E eu esqueci de fazer a live E acabou os vídeos, turminha do badalo Acabou os comentários, gente Eu selecionei vários Acho que eu selecionei 14 comentários Os comentários que o povo mais comenta nos comentários É isso, gente É o vídeo de hoje Se inscrevam no canal O importante não é ganhar e nem perder Mas é isso, gente O vídeo de hoje Vão lá, se inscrevam no meu canal Até já tem vídeo novo lá Me seguem nas minhas redes sociais Acho que é isso Tchau, um beijo, um cheiro na tela de vocês Um abraço É muita criatividade É verdade, velho É muitas ideias É muito difícil, gente Eu imaginava que era só postar um vídeo no YouTube E o YouTube fazia todo o serviço Mas não Tem que ficar Fazendo Deus dará Para receber visualizações